Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo galera, é o seguinte, eu tô com uma sequência de corridas que eu gravei com o cross de nata e o dato, então eu tô pensando em soltar mais de um vídeo por dia, conto com o apoio de vocês, se vocês quiserem já deixa aqui nos comentários a hashtag mais de um vídeo e a partir dessa semana, a partir de hoje, a partir da data desse vídeo, vai estar indo ao ar mais de um vídeo por dia, ou seja, eu vou postar um vídeo de corrida na parte da manhã e um vídeo das séries que eu estou fazendo no canal na parte da tarde, certo? Então galera, curte o vídeo aí, espero poder contar com o seu like, falou é nóis, tamo junto, fui! Eu mostrei pra você caralho, foi, foi, eu vou mandar o link já já, mano, você olha assim a puta de uma mulherão, daqui a pouco ela fala, oi gente, você vai pôr o link na descrição? Menino, menino! A galera vai pedir o link na descrição, cara, vai! Ai, cara! Caralho! Olha o taxista! Olha a plataforma dessa porra! Caralho, isso da hora! Caralho, o bagulho parece aquele Spinball, velho! É! Eu tô tentando sair, sair! Eu tô tentando sair, sair! Eu já era, fiquei preso! Cadê o, cadê o, o, o check point? Tem que cair mesmo? Sei lá! Ah, cara, vai, 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 vai! Não, tem não! Ah, cara, eu caí em cima do prédio, cara! Fiquei preso aqui em cima, que vidaço! Tem que cair pra onde, Dinatex? Eu não sei! O Dinata também tá aqui atrás, comigo? Ou é você, Dinata? Tô, tô aí atrás! Eu acabei, eu acabei de nascer de novo, mas não dá pra saber onde é! Calma, 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 não, não! Não, aqui de novo não, cara! Ah, eu sei onde é agora! Caralho, o check point tá lá atrás, maluco! Eu acho que não tem cara não, velho! Cara, eu caí em cima do prédio, mano! Eu tomei no cu, velho! Eu não sei ainda, eu tô tentando olhar, cara! É, é, é! Eu restaurei! Ah, onde eu tô aqui, ó! Paradão, ó! Tô falando pra você! Paradão! Como assim? O check point é aqui embaixo, pra direita, cara! Mano, tem que fazer alguma coisa ali nessa plataforma aí pra um outro sistema que vai passar por baixo! Tem, aqui, acho que é aqui! Ah, não, não! Será que é bug, cara? Tem algum bug? Ah, cara! Alguém, alguém conseguiu aí? Não! Não, acho que é isso que eu falei mesmo! Mano, eu vi! Lá quando eu caí, eu vi! É atrás da gente! É à direita da gente! É em cima mesmo! É em cima mesmo! É em cima! Ó, eu acho que tem que cair é pra trás, viu, mano! Quer ver? Aqui, ó! Deve ter que cair aqui, ó! Será que não é algum esquema nessa árvore aqui, não? É, moleque! Ah, cara! Eu vi ali, ó! Não sei de nada! Não sei de nada! Pô, é em cima o checkpoint, velho! Puta que cair de pau! Pega o dinato aí! Ele dá rodante aí! Cadê a Arvrim? Arvrim? Tá vendo o dinato? Como ele é sujo? Pega o dinato aí! Ele é sujo, cara! Ele já fez a corrida! Não! Ele descolou! Aí agora que ele descolou, ele só vai falar tudo ele fazer! Não! Tem nada a ver com o Arvrim aí, não, cara! Todo mundo aqui é dolinho! Eu vou pegar por aqui, quer ver? Eu vou tentar pegar por aqui, ó! Que eu vi aqui dá! Rapaz! Ah! Dinatrap! Safado! Só que eu errei, mano! Caralho! Tem duas saídas! Que caralho! Só que tem duas saídas ali! Você viu, né? Tem duas saídas! Tem dois tubos! Qual que é? Não! Eu fui no errado! Não sei onde é a entrada do outro! Ah! Eu caio lá, mas eu caio em cima! Não é então! Qual lugar é isso, cara? Que loucura! É! Lá, mas eu caio em cima! Mas eu caio em não sei aonde, cara! Ah, cara! Aqui não vai dar pra pegar por aqui, não! Ô, gente! Avisa aí onde é, mano! Cês são um monte de safado, cara! Tem uma entrada secreta! Tem uma entrada secreta! Tem uma entrada secreta! Tem uma entrada secreta! Eu nunca... Eu tô... Mano, eu não achei não, viado! Entradinha secreta! Tão! Indo pra direita! Ah, cara! Eu vi ali, ó! Para, filho da puta! Porra! Ai! Eu caio de burro! Burro! Caio de burro? Mas tá andando de quanto? Como que cê tá andando de burro? É um burro, mano! Uma âmbito esse carro! Calma! Calma! Ah! Freia! Cadê o cross vindo? Eu quero ver o cross onde vai! Quando trava aí, fudeu! Eu vou chegar... Agora já é! De ré! De ré dá! De ré dá! De ré ele volta! Eu vou chegar na... Não, mas aí já era! Ah! Eu vou chegar na... Na agressão! Ah, não! Não é que não! E eu entrei lá de ré ainda! Eu entrei de ré e o carro foi dando ré e caiu! Nossa! Lá embaixo! Mas foi burrice mesmo! Caralho! É mó trepa esse bagulho! Eu sei que você ficou com o cara dos conversados que eu do que é e foda! Alle! Não! Não! Tem tanto... Ah! A cara! Agarrei ali! Olha! Ahn! Agora eu vi o Dinatta, véi! Oh, oh! Cabacão! Cabacão bacão! Vai! Alí! Tá aqui em cima como ei! Ah, eu vi ali que... Todo mundo quietinho, né? Hum hum! Eu tava seguindo você cara, eu caí no mesmo lugar que você Cara, vai ser foda pra cair ali, velho O bagulho é o da esquerda, né, mas o da direita é errado Nossa, cara, olha isso Olha onde roscou o carro, Kroos, olha só, velho Ah, tá aí, cê vai sair daí, cê da puta Beijaram a boca aqui, né Não, tá me ensinando muito o cantor, velho Ah, eu não enchei Você tá indo na da esquerda, Kroos, é isso mesmo? Na da esquerda, é bom Tem que cair certinho, mano Tem que ver o parada que eu tô fazendo aqui, velho Tem que cair certinho no bagulho, cara Caralho, mano, fios Um de fios Um de fios Caralho Pô, meu carro desce igual um filho da puta, velho Aí Ai, que tomado Ah, mano, é mentira Mano, isso aqui é que nem jogar na Mega Sena, viável Passa, carro do caralho Pô, pessoal, tem essa cara o bagulho aí, mano Não Tem a plaquinha, tem a plaquinha lateral Já viro Já viro O problema é cair na plaquinha O problema é cair na plataforma Pois é Aí, cara, olha Cair na plaquinha Plaquinha da porra, velho Tem tanta placa aí, velho Porra, vai tomar no... Eu sei onde é O problema é chegar lá, cara Ô, Cavaco Segura o botão do freio já, mano Cara, mais do que eu tô freando Não tem como não Vai de ré, cara Vai de ré, cara Vai de ré, mano Aí, cara Boa data, boa data Agora é só vira o carro Não Não, meu carro travou Olha como meu carro ficou aqui Parecendo uma tartaruga, mano Aí, caralho Vai de ré, Datão Vamos lá Vamos ver a câmera Vai, Datão Meu Deus Meu Deus do céu, cara De ré? De ré, cara Eu fui de ré, mano Aí, para, carro imbecil Ah, eu ia falar que eu consegui encaixar de frente Mas não O carro virou Aí, ficou preso ainda Pô, meio Vai, Datão Travou a travar Puta que pariu Vai, Datão Não cai não Não cai não Que eu vou xingar muito Agora acelera e vai Fecha o olho e vai Em nome do pai Eu só quero controlar Só quero terminar Vai, Datão Não, cara Controla esse carro É, eu acho que o Data Tá na mão do Data Nossa Ai, Não, Não Eita A internet é de alguém aí Ou é a minha? Caralho, Mano Cortou horrores aqui O áudio de vocês, mano Vocês estão me ouvindo aí no teste? Vambora Mesmo teste caindo Vamos continuar aqui, velho Tô nem vendo Vocês estão me ouvindo? Tá aí, ô, Datão? Hum, caralho Caiu a internet Caiu o TS, velho Caralho, o TS caiu, galera Mas mesmo assim Eu não tomei a NC Tá bom Vai repetir? Não sei Teremos nos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui